E aí gente, beleza? Trago pra vocês o jogo do King's Hood para o Facebook. Diferente daquele jogo do Dark Warriors, ele é em 3D. E parece ser melhorzinho, eu acho. Quase parecido. Esse jogo vale muito a pena. O link eu vou botar na descrição, pra quem quiser jogar. Daí vocês entram no link. E joguem. Diferente do outro jogo, esse jogo tem a própria intro. Vou deixar rolar a intro e depois eu volto. Espera. Ó. Esse jogo aí tem mais massa também. Vou deixar a ação tudo certinho. Beleza. Vamos então ver aqui. A intro, botar a tela cheia. Não, a tela cheia fica ruim, né? Então vamos assim mesmo. Por décadas, o povo de Alderstone viveu em paz, unificado pelo King's Road. Until a distant world took the life of the King, and dispersed his army. Left unprotected, the lines of Alderstone have been overrun with corruption and terror. Amidst this chaos, an ancient and mysterious enemy rises from its slumber. You have joined the quest to vanquish these foes, and restore peace to Alderstone. If you succeed, a intro glória will be the wolves. If you fail, Alderstone will crumble. Bom gente, a intro explicou pela pouca história, que parece que um tirano com o exército dele destruiu o povo. E agora esse povo quer fazer com que esse tirano saia do poder. Não sei se foi isso, eu presumi a história, pois o meu inglês não é muito bom. Eu aprendi com o professor Joel Santana, e ele me explicou poucas coisas. Só o YouTube, só o YouTube que eu manjo. Bom, espera aqui carregar e vamos começar a jogar. Bom, aqui, tu pode convidar a ser sua amiga do Facebook, ó. Pra mandar, tomar o convite pra eles. Escolhe a lista aqui, ó. E clica em Sede pra mandar o convite. Quem aceitar jogar, tu vai ganhar uma recompensa. A recompensa depende da pessoa que jogar, depende da pessoa que fazer isso. Tu pode ganhar dinheiro, tu pode ganhar mana, mana que é a magia, tu pode ganhar itens e outras coisas. Eu vou mandar só um pouquinho aqui, um convite pro Facebook. E aqui começamos, ó. Level 1, level bem baixo, ó. Como vocês podem perceber, o jogo é em 3D, bem massa, ó. Bom, aqui já começamos a que matar os caras. Quando ele dropar o item, pega os itens. Vamos aqui falar com a Nadia Moguel. Dropar? É o bicho deixar o item no chão cair. Tipo, ele deixou cair... Ele deixou cair o dinheiro, desce que pega o dinheiro. Dinheiro é bom por quê? Pra gente comprar armadura, essas coisas. Se é uma level 1, a barra de baixo do level, é esse douradinho. Se eu aumentar até o final, tu aumenta level. No começo é rápido, mas depois tem que matar monstros fortes pra aumentar level. Daí é mais difícil, ó. Ó, a minha barra também tá mais rápido. Mas depois que eu ficar com um level forte, de matar os bichos, vai demorar pra aumentar level. Bom, aqui, falar aqui com o pessoal. Alguns morreram, coitados. Eu não cheguei a tempo. Se eu chegasse a tempo, eu ia ajudar eles. Se eu matar a galinha, será que ela deixa o ovo? Vem cá, galinha. Não. Eu matei a galinha e não deixou o ovo. Queria comer um ovo agora. Um ovo frito seria bom, né? Um ovo com pão seria bom também, mas a galinha não deixou o ovo. Bom, aquele QW ali, velho. É o seguinte. Tu pode deixar item de cura no Q ou no W. Daí, toda vez que tu vai apertar o Q no teclado, tu vai poder recuperar teu life. Esse QW serve pra tu botar teus itens ali. Bom, aquela barra vermelha, óbvio, é do meu life. Cada vez que diminui, eu tô mais perto da morte. Solvei o Caleb. Completando a primeira cast, sim. Primeira cast rapidão. Daí, cada vez que diminui aqui a barra de life, conhecida como HP, vai diminuir aquilo lá, óbvio. E se chegar a não ter mais nada, tu morre. E a direita da magia, que é aquela azul. Certo pra tu usar magia. Bom, completamos a cast. Vamos falar que esse inferta é birão aqui, ó. Vamos aqui falar com o cara aqui, ó. Onde ele tá indicando a flecha. E falem com ele pra fazer mais uma missão. Aqui a gente pode escolher a nossa categoria. Arqueiro, mago ou cavaleiro. Eu vou aqui com o cavaleiro. Falando com esse cara aqui, tu pode escolher a tua classe, que são aquelas três. Vamos aqui falar com o Caleb. E vamos botar aqui a nossa... Primeira magia aqui, ó. Quer dizer, nosso primeiro golpe. Esse aí, apertando um. Embaixo vai do um até o nove. Cada um desses, tu pode botar... Uns ataques diferentes. Ó, completamos aqui as casts e ganhamos itens. Vamos falar aqui esse tiozinho pra ver o que ele faz. Esse aqui é o mapa dele, ó. Que mostra os reinos onde a gente pode ir. Tem esse reino. E tem outros ali. Será que eu falo no reino sem saber? Bom, onde tá a marca d'água? Tinha mais coisa também, mas... A marca d'água tá atrapalhando. Então nem vai dar de mostrar pra vocês o que tem também. Só sei que ele tá de botar mais coisas. Bom, eu vou ajeitar aqui um pouco a tela pra ficar melhor pra vocês verem. Bom, Sr. Kaleb. Vamos aqui fazer mais uma cast. Ali em cima é a minha porta ali. Só aqui, ó. Cima é you. You é level 1. Quer dizer, you sou eu que sou level 1. Invite friend é convidar amigos pra jogar. Comenta seus amigos pra jogar pra vocês poderem... Comentem o level rápido. Ah, lembrei, ó. Aquela barra onde tá a marca d'água... São os itens... São os itens que a gente pega dos monstros. Que a gente... Que fica ali, armazenado. E com isso dá de... Tô... Clicando ali pra pegar o... Pra pegar a... Os itens. Tipo... Eu peguei um colete agora há pouco. Daí a gente clica ali. E com isso vamos pegar o colete. Bem massa isso. Esse jogo é massinha, velho. Bom, sempre destrua as caixas, ó. Que a vez quando vai vir dinheiro. Dinheiro é sempre bem-vindo, né? Ainda mais de graça. É, de graça. No modo fácil assim de se dizer. Dinheiro é sempre bem-vindo. Dinheiro na mão é vendaval. Pode crer que é. Bom, aqui... Apertando F dos meus amigos, você dá de ver. O chat ali pra conversar com alguém... Com algum amigo teu que tá jogando. É aquelas mensagens... Pra ver as mensagens que tu recebe dos amigos. Ó, aumentamos de level. Ganhamos mais duas cartinhas aqui, ó. Levamos aqui onde tá a marca d'água. E vamos apertar... E vamos apertar no modo duas vezes. Clicando neles. Bom... A minha armadura tá 7. E o Ben não tá 7. É assim que se faz. Não quero falar com ninguém. Sai daí. Depois eu falo... Depois eu falo contigo, rapaz. Bom, aí tu vai ali. É... ADD Skill. Bom, a armadura aumentou, ó. Foi aquela cartinha que coletou. Aqui são os nossos status. As cartinhas são nossas armaduras. Que a gente pode aumentar o carinho e tudo. Daí depois de selecionar a cartinha, tu bota em... ADD Skill. Matei o coelho, tadinho. Morreu. Também não gosta de Páscoa. Coelho morreu porque ele não gosta de Páscoa. Bom... Aquela cartinha dos inimigos. Quando tu... Quando o cara tem aquelas cartinhas. Tá na cara que vai ser pro teu personagem. Alguma coisa pra aumentar dele. Alguma skill. Que vai ser... Aumentar o dano... O dano que tu leva. Pra não diminuir teu HP muito rápido. Aumentar as armaduras e essas coisas. Vamos lá. Aqui vamos destruir as caixas e pegar... Dinheiro. Não é que o cara distraia uma caixa e pega dinheiro. Né? Matei o feado. Matei o São Paulino. Lá se foi o São Paulino. Só o level 2. Vamos aqui matar os carinhas aqui. Projeto aquele gigante ali é o mais forte. Vem cá então. Derek Deadwood. Caralho velho. Tô... Tô diminuindo o HP. Mas matei antes dele. Antes de eu morrer. Legal. Tiazinha ali pulou. Pulou a Tiazinha. Vamos aqui pegar essa carta que eu consegui. Consegui umas botas. Meu carinha aqui tá muito bom. Berta. A mecânica. Vamos aqui botar end level que eu já completei... Mais uma cast. Ganhei essa gema aqui ó. Essa gema eu não sei pra que que serve. Pois... Tô jogando agora. Mas essa gema eu acho que serve pra... Dinheiro, caso. Pois tem item que tu compra com dinheiro do jogo. E tem item que é mais caro que tu compra com essas gemas. Só pode ser isso. Não é uma anulada. Bom, vamos aqui então. Bom gente, completamos a missão. Ganhamos esses itens. Bom gente, se gostou. Obrigado. Vou fazer mais vídeos desse daqui. E gente, quarta-feira vai ter God of War pro PSP galera. É isso gente. Obrigado por ver o vídeo. Quarta-feira tem God of War. E até mais. Obrigado por ver o vídeo. Se inscreva no canal. Obrigado. Eu vou ficar aqui. Fui.